Os moradores em situação de rua e que são atendidos pelo Centro Pop, em Jundiaí, estão recebendo dos integrantes do projeto mãos que ajudam a aliviar a pandemia, kits de lanche e também de higiene. A ação vem sendo realizada em três etapas, em parceria com a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura. Esse é um trabalho que a gente tinha desejo de fazer, né, e aí a gente recebeu essa oportunidade da UGADES, porque são pessoas que precisam, né, pessoas pelas quais a gente tem apreço e a gente fica feliz de poder fazer isso, principalmente agora no inverno. Então nós contamos com a ajuda da igreja, né, principalmente na aquisição dos kits lanches, dos membros da igreja que arrecadaram os kits higiene e também de algumas empresas parceiras que nos doaram lenços umedecidos, água e também álcool gel. Para o coordenador do Centro Pop, a ação colabora com o trabalho realizado pelo Poder Público. Para nós é de uma extrema importância porque complementa o nosso trabalho e traz também aqui para o Centro Pop uma visão diferente, uma visão harmônica de apoio, principalmente nesse momento de pandemia. Complementa o trabalho do Poder Público, né, e ajuda a atingir cada vez mais pessoas e aliviar o sofrimento nesse momento que todos estão passando. Estamos abertos aí a novos parceiros e outras ações. O programa Mãos que Ajudam tem como finalidade auxiliar no atendimento das necessidades da sociedade.